Fala aí galerinha que curte o nosso canal Aquaconia de Quintal seja muito bem-vindo para nós o vídeo daqueles que eu costumo fazer nos palneários aqui de Manaus próximo de Manaus do estado do Amazonas sempre eu vou esse aqui eu já coloquei outra vez aí vou colocar de novo cheguei hoje aqui não tinha ninguém ainda então a água tá bem limpa dá para mostrar para vocês com bastante detalhes aqui beleza mas nem mais nada se você já chega nosso canal agora convido para você para se inscrever assistir nossos outros vídeos aí o canal tem muito vídeo de Aquaconia de Quintal sobre todos os temas que você imaginar e a gente sempre com muitos vídeos aí para vocês beleza deixa aquele joinha pessoal por favor já vai deixando o like aí é muito importante o like para gente aí para crescer o canal beleza deixe seu comentário sua sugestão de vídeo sua pergunta que aqui você sempre é muito considerado aqui o seu comentário beleza então roda a vinheta depois da vinheta vou mostrar para vocês aqui eu vou mostrar meu neto aqui que tá aqui já querendo aparecer no vídeo também beleza vamos lá beleza para vocês aqui esse balneário ele fica no quilômetro 25 da rodovia que a gente chama aqui a M010 que a estrada que ela vai de Manaus para Itacoatiara uma rodovia estadual e outros municípios também aqui do Amazonas Rio de Escapiranga outros aí que eu não lembro de cabeça não vou falar bobagem para você você vê que a água tá bem limpinha hoje só tem muito peixinho aqui ó não sei se dá para vocês verem aí ó a gente chama aqui de piaba que é o lambari e o neto ali ó trouxe ele para brincar aproveitar e chegamos cedo hoje aqui era nove e pouco da manhã aos peixinhos batendo ali ó e é peixe pessoal e aí aqui ó desse lado aqui eu vi uns cará bonito ainda pouco aqui ele vou tentar dar um zoom aqui ó para ver se vocês conseguem visualizar não sei se dá para vocês verem aqui ó um casal aqui de cará muito bonito tá aqui ó e tá um para cá outro para ali ó e aqui mas outro tipo de cará aqui também ó então aqui é um igarapé que a gente chama de igarapé pessoal essa área aqui ó de igapó mais ou menos um igapó né e bonitizado aí ó que é operável do buriti geralmente ela dá na encosta de água se você tiver perdido na mata um dia enxergar palmeira pessoal de buriti você pode ter certeza que lá tem água que a palmeira do buriti ela faz isso aqui ó ela vai montando aqui essa isso aqui ó essa copa dela aqui ó essa copa não desculpa essa essa parte aqui das raízes só isso aí tudo é raiz dela as micro raízes ela forma essa isso aí ó e ela consegue ficar aqui ó dentro da da água aqui ó muito legal muito interessante você vê que aqui formou uma ilha ó olha aí estou em cima literalmente de uma ilha aqui ó imagina que não é o balneário desse né pessoal aqui ele colocou umas pontes ali ó moleque tá correndo para ali essa área aqui ninguém toma banho é mais de peixe mesmo ele deixa os peixes aí não tem peixe aqui de criador só que é natural é peixe mesmo que nasce e se reproduz aqui é cheguei conversar com ele outras vezes já pegou uma trinchã aqui traíra carada carauaçu cara vários tipos de cará que a gente tem aqui na região amazônica geralmente nesses igarapés é comum ele fez uma mini represa ali ó e aí na minha represa já mostrar pra vocês lá ele conseguiu fazer toda essa área aqui ó obviamente a gente que cria peixe a gente já ver uma área dessa que só vai ficar louco vai encher de tamaki aqui de tilápia né pessoal de vários peixes mas não é o objetivo essa plantinha aqui só mostrar pra vocês ó é muito legal eu tinha dela lá em casa mas não consegui manter ela morreu e os peixes atacaram ela nos peixes comer dá uma florzinha muito bonita aí ó é uma plantinha interessante só que ela é de solo pessoal eu tinha ela dentro de uma caixinha colocava ela no solo e ela cresce aí eu coloquei umas tilápia uma velha lá dentro elas comeram tudo olha isso aqui é o que a gente chama de rabo de raposa aí em cima ela dá essa essa estrutura aí ó viram tá bonita é a mesma planta só eu tenho essas folhinhas e aqui ela tem essa estufa a gente pessoal chama de rabo de raposa aqui é uma outra planta quáscoa também ó e todas essas plantas aí são as macróficas né só chamada de macróficas essas plantas em alguns casos quando você tem viveiro mesmo saltando escavado não tem que ter planta viu planta é para coaponia para igarapé é viveiro escavado não tem que ter planta se você tiver planta não viveiro escavado você tá com algum problema de nutriente aí olha aqui ó parte mais que eu neto e agora eu vou mostrar para vocês aquela outra parte ali que é para vocês verem lá onde ele represou que é um local muito bonito aqui só tem várias barraquinhas você vem com a família aqui lá de semana isso aqui é levantado porque hoje é sexta-feira então é cedo daqui a pouco mais chega a gente aqui são vários balneários desses só que nós temos aqui na região muito muito mesmo exageradamente assim mais de quinhentos pode chegar até mil pessoal porque é muito balneário que tem aqui no amazonas do natural a maioria é tudo natural dificilmente pessoal vai para clube aqui como é comum nas nas capitais aí tem os clubes obviamente piscina de condomínio mas o pessoal prefere vir para esse tipo de local assim ó e aí vai tomar no banho aí só água é bem fria só não tem os termômetros outra vez que eu vim eu vou trazer o termômetro para ver quanto é que fica só e que ele fez uma mini represa e aí controla aqui antigamente uma uma portinhola que ele controlava agora ele retirou qualquer coisa que tiver perto a correnteza da época é e aqui só o túnel que atravessa da im 010 aí em cima é a avenida aí tem morcego rodovia aí é cheio de morcego a gente entrou uma vez aí mas não deu para encarar até o outro lado não aí tudo encarada super limpa tava tudo morcego ficava voando aí a minha sandália acabou saindo do meu pé aí a correnteza acabou foi mas eu peguei a tempo é beleza galera eu dei aqui pelo outro lado aí para vocês verem aqui ó é bem pessoal joga futebol aqui ó minicampo tem mais área aqui ó pessoal vem ferroitar às vezes agora como a gente está começando o verão né aqui agora em junho né pessoal estamos em agosto estamos com uns 20 dias de verão aqui o sol ó aqui sempre tem nuvem quando eu venho para cá sempre chove ali mais uma área de barraca aqui ó essas mesas aqui aproveita aqui esses carretéis ó de fio de fibra óptica né aproveita para fazer mesa ó e criatividade também pessoal só faz colocar as cadeiras aí ó para ali tem mais área ó ali o pessoal gosta de jogar vôlei naquela areia branca ali ai gente eu ganho do vídeo que a gente foi nessa ponte aqui ó pessoal faz churrasco pessoal assa aqui ó cuidado para não ter um monte de bonitizinho na chama aí ó pede bonitinho lembra do vídeo que a gente fez aqui na ponte aqui a ponte aqui ó essa área aqui e agora botou uma placa de proibido pescar porque tinha muita gente que vinha pescar aqui eu fui um que já pesquei aqui eu acho que vocês até viram pescando agora tem uma placa ali proibido pescar pessoal não pode mais pescar acho que é proibido pescar vôlei eu não sei tem que perguntar do dono acho que é porque tem jacar beleza galera então é isso aí finalizar o vídeo aí deixe seu like aí seu joinha comenta aí se você gostou pessoal quando você vinha aqui visitar manau já vem aqui nesse balneário fica no quilômetro 25 da M010 logo depois da fábrica da 3M fazendo propaganda da 3M também hoje aqui beleza isso aí aproveitar o banho aproveitar o balneário fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aí do aquaponia de quintal e deixe o joinha aí conforme o meu neto está pedindo aí não esqueça de acessar o outro canal também de abelha vou deixar aqui o canal do meu neto também para as crianças aí vou deixar os dois canais aqui os dois links beleza grande abraço até o nosso próximo vídeo aí do nosso canal aquaponia de quintal e aí